Então a minha última música é o Anjos de Vidro, batizando, aí a banda, vamos lá. O mundo estava acabando e eu não sabia, todo dia acertando é que eu percebia Noves verão do céu, aves brancas a voar, ser noves que é difícil, parecia um precipício Noves verão do céu, aves brancas a voar, ser noves que é difícil, parecia um pouco Noves verão do céu, aves brancas a voar, ser noves que é difícil, parecia um pouco Tudo ia se passando e eu entendia, conforme caminhava, é que eu aprendia Minha vida não é, o que você faz, a escolha é sua, não esqueça mais Um passado e presente, isso não existe, a razão atente, pela pera mais viva O que você faz, a escolha é sua, não esqueça de se deixar O que você faz, a escolha é sua, não esqueça de se deixar Amém. 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 Amém.